É, galera, é exatamente isso que você viu no título e na capa aqui desse vídeo, tá? Por incrível que pareça, o Fernando Diniz pode tornar a nossa vida mais fácil ou mais difícil na briga contra o rebaixamento. Você que não sabe dessa informação que eu vou te passar aqui, ou você que tá desatento às últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, pode falar assim, caraca, o André implica muito com o Diniz, ele não para de falar no Diniz. É verdade, admito que eu tomei o ranço dele depois de tudo que ele fez no Fluminense em 2024, apesar da gratidão mantida por todo o trabalho de 22 e 23. Mas não é sobre isso que eu tô falando, não é sobre o passado, não. Eu tô falando sobre o presente do Fernando Diniz e o futuro dele, que são os próximos jogos dele pelo Cruzeiro. É isso mesmo que você tá ouvindo, tá? Dos cinco últimos jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, quatro serão contra adversários diretos do Fluminense na luta contra o rebaixamento. Ou seja, Fernando Diniz, treinando o Cruzeiro, poderá ajudar o Fluminense a se manter na Série A. Eu sei que só depende da gente, basta conquistar três vitórias, os três jogos que a gente vai fazer em casa. Se o Fluminense vencer, a gente não precisa de ajuda de ninguém. Mas aí eu pergunto pra você, tem alguém 100% confiante aí que o Fluminense vai vencer os três jogos do Maracanã? Contra a Fortaleza, que tá brigando pelo título. Contra a Crisciuma, que já fez jogos duríssimos contra times da parte de cima da tabela. Inclusive contra o Botafogo, que é o líder do campeonato jogando no Maracanã. O Botafogo não conseguiu vencer o Crisciuma. E o Cuiabá, que acabou de empatar na última rodada com o próprio Botafogo, no Newton Santos, no tapetinho. Ou seja, serão cinco jogos duríssimos pro Fluminense, inclusive os três jogos em casa. Eu não confio de verdade que esse time que tá rateando o campeonato inteiro vai conseguir cumprir a missão. Tomara que eu consiga cumprir a missão, que eu digo de vencer os três jogos em casa, tá? Já falei em lives e vídeos anteriores aqui, que o meu palpite, que o Fluminense vai fazer até o final, o mínimo de seis pontos e o máximo de nove. Eu acho que vai ficar entre seis e nove a nossa pontuação nos próximos 15 pontos a serem jogados. Então, meu irmão, toda ajuda que vier será bem-vinda. Inclusive do Cruzeiro, inclusive do Fernando Diniz, que vai poder, como é que eu posso dizer, melhorar um pouquinho a situação dele, já que ele prejudicou tanto o Fluminense nessa temporada, se o Cruzeiro vencer os nossos adversários diretos, ele vai tornar a nossa vida menos difícil. Não é mais fácil, é menos difícil. Então fica ligadinho aqui até o final desse vídeo, prometo que não vai ser longo, não sei nem se esse vídeo vai ter dez minutos, tá? Então, se você puder se inscrever no canal, deixar seu like. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor. Alcançamos a meta ontem de 170 mil inscritos aqui no canal. Bora rumo aí a 171 mil inscritos. Se você puder se inscrever, eu vou ficar muito grato, tá? A Super Bad, que é a parceira oficial daqui do nosso canal, patrocinadora mais ter do Fluminense também, tem excelentes odds, tá? Campeonato Brasileiro, a gente tá no meio da data FIFA agora. Se você quiser fazer uma fezinha nos jogos da data FIFA, é só apontar seu celular pra esse QR Code aqui, ou no primeiro link da descrição. Somente a maiores de 18 anos, se você for menor, não faça o seu cadastro na Super Bad. E faça as brincadeiras lá com moderação, é só pra se divertir. Não vai usar dinheiro de conta pra pagar e tudo mais, e fazer besteira não, tá? É só pra você se divertir entre os seus amigos, beleza? Vamos direto à informação... Ah, antes... Era pra eu ter falado isso no início do vídeo. Eu tô extremamente... Não é gripado, eu tô com a minha alergia atacada. Tenho uma rinite alérgica muito forte. A galera que acompanha aqui o canal sabe do meu funga-funga. Então, se eu ficar fungando aqui nesse vídeo, já sabe. Eu tô medicado, tô tomando remédio. Mas mesmo assim, meu olho tá inchado, minha face aqui tá inchada. A sinusite atacou, rinite alérgica. Então, se eu ficar fungando aí, te peço desculpas por isso, tá bom? Vamos direto aqui, pessoal, pra você entender. Acabei não ligando o ar, vou ligar agora. Alexa, ligar a área do estúdio. Só pra você entender o que vai acontecer nas próximas rodadas aí, tá? O Fluminense, ele enfrenta o Fortaleza, depois o Criciúma, os dois jogos no Maracanã. Depois ele sai pra enfrentar o Atlético Paranaense. Depois ele volta a jogar em casa contra o Cuiabá e fecha o campeonato contra o Palmeiras. Será que o Palmeiras vai estar brigando pelo título até a última rodada? O Fluminense tem um histórico péssimo no Allianz. São 11 jogos, 10 derrotas e 1 empate. Ou seja, se deixar pra ter que pontuar na última rodada, já viu o drama que vai ser, né? Então a nossa sequência é bem difícil. E o que eu vou passar pra vocês aqui agora, que é o tema principal desse vídeo, é a sequência do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro vai jogar na próxima rodada, enquanto a gente enfrenta o Fluminense, o Fluminense enfrenta o Fortaleza no Maracanã, o Cruzeiro vai jogar fora de casa com o Corinthians. Apesar de eu achar que o Corinthians não cai, e não é porque o Corinthians está com 41 pontos na 11ª colocação, não. Eu falo isso há dois meses. O Corinthians ainda está na briga. Enquanto o Corinthians não marcar 44 pontos, 45, ele ainda vai estar ali naquela disputa. Então, se o Cruzeiro conseguir tirar pontos do Corinthians lá na Neokimica Arena, é importante. Esse jogo que você pode ver aqui da 34ª rodada, tá? Na 35ª rodada, quando o Fluminense enfrenta o Criciúma, o Cruzeiro vai enfrentar o Grêmio. Olha isso, o Grêmio que tem hoje na tabela dois pontos a mais apenas. do que o Fluminense. Na rodada anterior, o Grêmio vai jogar contra o Juventude. Confronto direto. Um dos dois vai ficar pra trás, ou quem sabe os dois. Quem sabe um empate aí segura os dois, o Grêmio iria pra 40, o Juventude iria pra 38, e o Fluminense vencendo o Fortaleza, vai a 40, ou seja, empataria com o Grêmio. Tá? O Cruzeiro pega o Grêmio no Mineirão. Então, seria importante pra caramba o Cruzeiro conseguir uma vitória aqui, então o Diniz vai poder ajudar a gente segurando o Grêmio. Na 36ª rodada, quando o Fluminense sai pra enfrentar o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, jogo dificílimo pra gente, o Cruzeiro pega o Red Bull Bragantino fora de casa. Cara, o destino quis, repito, o destino quis que os cinco últimos jogos do Cruzeiro fossem com o adversário, quatro deles, fossem contra adversários diretos do Fluminense. É impressionante isso aqui. Isso aqui é impressionante. Tá? O Diniz, ele pode ajudar a afundar mais ainda o Fluminense ou nos ajudar a se livrar do rebaixamento. Claro, quero deixar claro aqui, antes que algum Dinizete de plantão falhe. O Diniz não tem obrigação de nada. Ele tem os objetivos dele com o Cruzeiro. É claro, cara pálida. Eu sei disso. A obrigação é nossa. Ele tinha obrigação com o Fluminense quando ele tava aqui. Lá no Cruzeiro, problema dele com o Cruzeiro. Mas, ele vem sendo os jogos, Cruzeiro vem sendo os jogos, ele indiretamente ou até diretamente, ele estará ajudando o Fluminense na luta contra o rebaixamento. Você pode ver aqui, 34ª rodada, Corinthians, 35ª rodada, Grêmio, 36ª rodada, Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino tem 36 pontos hoje. Vamos ver os dois jogos anteriores do Bragantino. Na rodada que o Fluminense pega o Fortaleza e o Cruzeiro pega o Corinthians, o Red Bull Bragantino vai enfrentar o São Paulo. São Paulo tá naquela luta lá pra se manter no G6, pra conquistar uma vaga direta na Libertadores. Na 35ª rodada, quando o Fluminense pega o Criciúma e o Cruzeiro pega o Grêmio, o Red Bull Bragantino vai pegar o Inter. Fora de casa. O Internacional tá invicto a 14 jogos. Ou seja, nessa 36ª rodada aqui, será fundamental o Cruzeiro arrancar pontos aqui também do Red Bull Bragantino. Na 37ª rodada, quando o Fluminense enfrenta o Cuiabá, é o único jogo dos últimos que restam pro Cruzeiro que não interfere em nada pra gente. Na 37ª rodada, o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras. Então, o Fluminense joga com o Cuiabá. Espero muito que nesse jogo aqui a gente já esteja livre. Se não tiver, pelo menos, que defina a sua manutenção na Série A nessa rodada, contra o Cuiabá no Maracanã. E pra fechar o campeonato, na 38ª rodada, a última rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense pega o Palmeiras no Allianz e o Cruzeiro enfrenta o Juventude lá em Caxias do Sul. Só pra você ter ideia da importância desse jogo, tá? Eu espero muito que nessa última rodada aqui as coisas já estejam definidas, a situação já esteja definida pra gente. Mas se não tiver, só pra vocês terem ideia da importância desse último jogo, o Juventude hoje tem a mesma pontuação que o Fluminense. 37 pontos. Então vamos ver aqui, fazer uma simulação rápida de quantos pontos o Juventude pode fazer até lá. Nessa rodada aqui que o Fluminense pega o Fortaleza, então eu descarto clubisticamente falando a derrota do Fluminense, tá? Mas na prática é bem possível porque o Fortaleza é melhor do que a gente. Mas eu conto como a vitória ou o empate do Fluminense aqui nesse jogo contra o Fortaleza, tá? Já o Juventude, eu acredito em empate ou derrota do Juventude. Não consigo ver o Juventude vencendo o Grêmio lá na Arena do Grêmio. Então, ou o Juventude vai fazer a mesma pontuação do que a gente, o empate, ou vai sofrer uma derrota. Então, nessa rodada aqui eu acho que o Juventude não passa a gente, tá? Na 35ª rodada, Fluminense, Criciúma no Maracanã. O Fluminense tem obrigação de ganhar o Criciúma. Adversário direto. Na rodada que a gente pega o Fortaleza, o Criciúma vai pegar o Vitória. Jogando em casa. Então, existe sim uma possibilidade do Criciúma passar a gente aqui nessa rodada. Já na próxima, confronto direto. Então, o Fluminense tem obrigação de vencer o Criciúma. Já o Juventude pega o Cuiabá em casa. Juventude favorito nessa rodada. Na 36ª rodada que o Fluminense vai pegar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, o Juventude pega o Atlético Mineiro em Campo Neutro ou Portões Fechados. Ou o Atlético sai 100km da Arena MRV. Apesar que eu nem sei. Eu acho que a punição do Atlético é jogar de Portões Fechados seja lá onde for. Ou seja, esse Atlético Mineiro que está muito mal nesse momento no campeonato e está focado na final da Libertadores. Será que o Galo vai vencer o Juventude? Cara, tem as minhas dúvidas, tá? Na 37ª rodada quando a gente enfrenta o Cuiabá o Juventude pega o São Paulo no Morumbis. São Paulo favorito, repito, brigando por uma vaga direta na Libertadores. E o último jogo o Cruzeiro pega o Juventude. Ou seja, essa última partida aqui ela poderá ser fundamental tomara que não, tomara que a gente não precise, mas esse último jogo aqui pode ser fundamental para a permanência do Fluminense na Série A. Ou seja, o Diniz vai poder diminuir um pouquinho a dívida que ele tem com o Fluminense na temporada de 2024. Porque os adoradores do Diniz só exaltam tudo de bom que ele fez, mas esquece tudo de ruim que ele fez com o Fluminense na temporada de 2024. É bom lembrar de tudo, né? Eu lembro de tudo. Eu sou grato, tenho camisa do Diniz guardada aqui por tudo que ele fez em 22 e 23, mas eu não esqueço o que ele fez em 2024. Então, quem sabe ele possa diminuir um pouquinho essa dívida que ele deixou com a gente aqui em 2024 nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro aí, tirando o ponto dos nossos adversários diretos aí pela permanência, pela luta da permanência na Série A. Tá legal? O que você acha sobre isso? Tenho certeza que esse vídeo aqui vai dar bastante comentário porque toda vez que a gente fala sobre o Fernando Diniz é sempre um assunto muito polêmico, né? As opiniões são sempre muito polarizadas ou a pessoa é muito fã do Diniz e não aceita críticas ou ele é extremamente hater, também não reconhece nada de bom que ele fez. Normalmente é assim, são os extremos. Então, tenho certeza que esse vídeo aqui vai dar muito o que falar, muitos comentários. Não deixa de escrever e participar. Tá bom? Se você não tiver deixado o like, deixa o like, se inscreva no canal e não esqueça de fazer o seu cadastro aqui na Superbet caso você não seja inscrito ainda, tá bom? Só apontar o seu celular para esse QR Code aqui ou o primeiro link da descrição. Tá bom, pessoal? Muito obrigado você que chegou até o final. Se inscreva no canal, não esqueça, deixa o like e compartilha esse vídeo para o máximo de amigos que você puder. Fiquem com Deus, um forte abraço, saudações tricolores, vence o Fluminense hoje, amanhã e sempre. Tamo junto.